Olá, Tolkien Talkers! Hoje estou aqui para vos trazer, como prometido, um TT News exclusivo com notícias da série O Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, do Prime Video da Amazon. Vamos lá! Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. E também podem deixar aqui em baixo um valeu de mais, um obrigado para nos apoiarem. Aqui estou eu, mais uma vez, na sexta-feira, para vos falar sobre notícias de junho. Porque, como vocês viram no TT News passado, que foi um TT News que ficou gigante de quase 25 minutos, nós não tivemos notícias nenhuma sobre a série. Porque o mês de junho teve muitas notícias de tudo e mais alguma coisa. Então eu pensei, para que o vídeo não ficasse um filme do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, eu decidi então dividir o mês de junho em dois vídeos. Um com notícias gerais e outro com notícias da série. Se vocês ainda não viram o TT News, passem por lá. Temos notícias sobre o filme The War of the Rohirrim, sobre o novo jogo Return to Moria, um jogo com anãos. Temos também notícias do novo livro de Tolkien, The Fall-Off, Númenor, A Queda de Númenor. Por isso, foi um mês em grande, mas vamos lá então falar sobre a série. Vamos fazer aqui algo um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre as notícias da série por ordem cronológica, desde dia 1 até dia 30 de junho. Porque acho que assim faz mais sentido e vamos também vendo a evolução daquilo que foi sendo revelado. Vamos lá então começar aqui logo no dia 1 de junho, quando a Empire, que é uma revista mensal dedicada ao cinema, a série de TVs, a simpocultura pop, revelou as capas da sua revista do mês de julho. Sim, as capas foram reveladas, a revista saiu em junho, mas é uma revista de julho. Então, eles revelaram 3 capas. Esta aqui, que é a Galadriel, assim, bem poderosa, Galadriel Guerreira. E temos também ainda mais uma capa onde vemos os anãos, o príncipe Durin Quart e a princesa Disa. E depois tivemos também uma outra capa com os nossos Harfoots, que são, digamos, os hobbits da série, onde vemos Sir Lenny Harry, Markella Kavanagh e também Megan Richards. Foi também a primeira vez, então, que vimos aqui à série os Harfoots. Para além destas 3 capas, temos também ainda uma 4ª capa exclusiva para assinantes da revista Empire. Estas 3 capas vocês conseguem encontrar em qualquer lado, pelo mundo, digamos. Aqui em Portugal, de facto, eu só ainda vi esta, não vi as outras duas, e estou triste porque eu queria. Mas a outra é mesmo só exclusiva para assinantes da revista. Essa 4ª capa tem uma arte conceptual de um Snow Troll, de um Troll das Neves, feita por John Howe. Nada mais, nada menos o grande John Howe. Era aquela criatura que tinha aparecido no teaser da série, que saiu em Fevereiro, e tínhamos questionado o que ser seria aquele. Nós até criámos aqui uns nomes para eles, Capiroto ou Retrol. Para nós, irá ser sempre o Capiroto, não o Troll das Neves. Após as capas terem sido reveladas, no dia 5 de junho, começaram a sair várias matérias no site da Empire, que depois estão aqui todas reunidas nesta revista. Foram saindo matérias ao longo dos dias. Tivemos comentários dos produtores G.D. Payne e Patrick McKay, de Juan Baiona. Morfie Clark fez também algumas declarações sobre Galadriel. Tivemos também várias fotos, várias informações sobre os Arfoot, os pés peludos. Em relação aos Hobbits, temos Markella Kavanagh, como Helen Ornori Brandyfoot, Megan Richards, como Poppy Proudfellow, e eu quero adotar este nome de Hobbit. Poppy Proudfellow é lindo. O ser Lenny Henry interpreta Cedoc Burroughs. E depois temos Sarah Zwangobani, como Marygold Brandyfoot, e Dylan Smith, como Largo Brandyfoot. Foram então assim os personagens que foram também revelados oficialmente. Tivemos também revelada a primeira imagem de Kellebrimor, interpretado por Charles Edwards. E tivemos também mais imagens, mais informações, que lá está. Estão aqui todas reunidas nesta revista, que tem uma parte exclusiva para a série, que começa aqui assim. The world is changed. Assim com aqui com o capiroto em grande. Depois, no dia 6 de junho, foi também revelado que iria sair aí no Brasil a edição do Senhor dos Anéis, com as capas referentes, com as capas alusivas à série dos Anéis de Poder. Temos então a trilogia do Senhor dos Anéis, aqui com as três capas da série, assim como já havia sido anunciado no mês anterior, para as edições britânicas. Eu não vou falar sobre esta edição, porque agora, na quarta-feira, o César já fez a resenha da edição do Senhor dos Anéis, em brochura, em paperback, com as capas da série. Por isso, passem por lá no vídeo. Então, no dia 9 saiu oficialmente a revista, e depois, no dia 10, foi dia de grandes conteúdos aqui no canal. Primeiro, saiam um TT sobre o facto de Galadriel ser ou não guerreira. Será que temos fundamento no legendário? É um vídeo com várias citações, basicamente o vídeo são várias citações recolhidas de várias fontes, que comprovam ou não se Galadriel pode ser guerreira. E depois, à noite, tivemos uma grande live, onde falámos então sobre as grandes revelações da Empire, sobre a matéria em si, sobre as fotografias que foram lançadas. E falámos também, então, em John Howe, pois no evento de Londres, onde o César e o Sérgio estiveram presentes, eles estiveram à conversa com John Howe. Sim, eles estiveram com ele, frente a frente, e John Howe falou um pouquinho sobre a série. E foi também na live que nós aproveitámos para falar sobre isso com mais detalhe. Para além disso, falou-se também em três figurinos que também estavam lá no evento em Londres, para poderem ser observados. Três trajos de três personagens, Galadriel, Arondir e Durin IV. Estavam lá mesmo os trajos autênticos, as roupas que os atores vestiram para interpretar os seus personagens. Depois, começaram a sair mais e mais matérias ao longo do mês. No dia 14, saiu pelo Entertainment Weekly uma matéria sobre a Segunda Era. Basicamente, é um grande guia sobre a Segunda Era. Fala-nos um pouquinho dos elfos, dos anãos, de Númenor, nos Arfords. Faz um apanhado de tudo aquilo que podemos encontrar na série. Algo importante que é logo referido ao início é que os eventos da série vão estar condensados. Ou seja, iremos ter, por exemplo, Calamrimor e Isildur a existirem ao mesmo tempo. A Segunda Era vai estar bem condensada. Depois, no dia 16, saiu mais uma matéria, mas desta vez pelo Inverse. Esta matéria é sobre Leith McPherson, que é a Dialed Coach da série da Amazon, que será algo como consultora de idiomas e pronúncias da série. E ela diz que o seu trabalho consiste em ensinar aos atores os idiomas criados por Tolkien e também os diferentes sotaques. Ela explica um pouco sobre a diferença entre o élfico, o anânico, o órquico, onde o elfo é uma língua linda e lírica, o órquico é gutural e duro e o anânico é sólido e bruto. O objetivo é trazer uma diferença entre os vários povos através do som, assim também como temos as diferenças visuais. Ela e a sua equipa seguiram as descrições estabelecidas por Tolkien, é claro, mas também tiveram um pouquinho de liberdade dentro dos limites criados pelo próprio Tolkien. Na primeira temporada da série iremos ouvir bastante élfico, anânico e iórquico e também inglês com uns toques de sotaques britânicos e irlandeses. Mas não será apenas um sotaque reconhecido pelo público, mas também irá soar como algo diferente. Convém também referir que Leith McPherson também já tinha trabalhado como consultora nos filmes do Hobbit de Peter Jackson. Leith McPherson sabe o quão importantes eram as línguas e os idiomas para Tolkien. Ela própria diz que ele criou as línguas e depois o mundo para usá-las. Mesmo Silmarillion, ele fala sobre o facto de o mundo ter sido criado através de música. A música veio primeiro. Sobre Leith McPherson também iremos falar na live de mais logo, pois ela também esteve presente no evento da Amazon em Londres. Mais uma moedinha, mais uma voltinha, logo no dia a seguir, no dia 17 de junho, foi revelado pelo Deadline que a série irá estar presente na Comic Con de San Diego. A série The Rings of Power irá ter então um painel na Comic Con de San Diego, que irá ocorrer entre os dias 21 e 24 de julho. A Comic Con, após dois anos, voltará a ser presencial e o All Age terá a presença dos showrunners e produtores executivos G.D. Payne e Patrick McKay e também com atores do elenco da série. Para além disso, mais novidades poderão ser reveladas e fala-se muito, fala-se demasiado, que irá então sair o trailer, finalmente o trailer oficial, durante a Comic Con. Nós já estamos à espera há imenso tempo. Depois surgiu na internet esta imagem aqui, onde vimos aquela espada que é empunhada pelo personagem Theo, que iria ser então o design das credenciais da Comic Con. O que veio a ser confirmado depois também pela roteirista da série, Stephanie Folsom, onde ela mostra, de facto, aqui esta credencial com o seu nome. Ela publicou a foto no Twitter, indicando também, Depois, no dia 20, saiu uma propaganda da Amazon, que é uma mistura entre propaganda para a série, para os livros com as capas da série e mesmo para o site da Amazon. Nesta propaganda, vemos um menino que parece não ser bom em nada e que descobre os livros do Senhor dos Anéis. A partir daí, ele fica inspirado, encomenda da Amazon um fato de elfo, uma roupinha de elfo, e vai a um evento, a uma convenção de fãs do Senhor dos Anéis, onde vemos que qualquer pessoa pode ser um elfo. É essa a mensagem que o vídeo também quer passar. E o menino aqui, de certa forma, que faz lembrar a Rondir. Mas aqui tivemos dois destaques importantes neste trailer. Em primeiro lugar, vemos um ente, o que nos levou a crer, que é claro que iríamos ser entes na série. E durante uns segundos, vemos aqui esta imagem, e depois que se veio a descobrir que é uma arte de John Howe. Vemos então aqui, Glaurung, na Nirnaeth Arnoediat, a atacar os Anãos. A Batalha das Lágrimas Inumeráveis, onde os Anãos de Belegos perderam o seu Senhor Azaghal. Um dia depois, foi também revelado pelo site IGN, fotos dos orques da série. Pela primeira vez, podemos ver como é que os orques vão ser na série. Temos aqui várias fotos que estão incríveis, e o portal IGN falou com Jamie Wilson, chefe do departamento de prostéticos da série, e que trabalhou também no Senhor dos Anéis de Peter Jackson, e também com Lindsay Weber, que é a produtora executiva da série. Eles disseram então que a maior parte da caracterização dos orques são efeitos práticos, mas que também é utilizado CGI para aperfeiçoamento. Apesar do CGI ser bastante utilizado hoje em dia, a tecnologia de prostéticos também melhorou bastante nestes últimos anos, comparando com aquilo que foi feito no Senhor dos Anéis, que, de qualquer forma, continua bastante atual. A grande revelação é que também iremos ter orques fêmeas, em especial uma orque que será muito alta e forte, e que irá lutar contra um elfo, que eu acho que será Arondir. Na Segunda Era, os orques que encontramos não são aqueles orques que vemos no Senhor dos Anéis, orques em grandes exércitos, organizados, não. São orques que praticamente estavam extintos, ou assim se pensava, mas muitos deles começaram então a reunir-se em pequenos grupos e mantinham-se escondidos, morando em túneis, em lugares escondidos, mas agora estão a regressar sob um novo líder. Mais uma vez, um dia depois, foi revelado pela The Tolkien Society que iremos ter um novo livro de Tolkien, The Fall of Númenor, A Queda de Númenor. Isto não é uma notícia direta da série, mas de certa forma está relacionada, não é? Iremos ter um livro exclusivo da Segunda Era. Este livro irá conter vários escritos de Tolkien que foram reunidos num só livro por Brian Sibley e o livro irá ser ilustrado por Alan Lee, contendo artes exclusivas. Eu falei bastante deste livro no TT News da semana passada, por isso, passem por lá. Só que isto também é então referir aqui, uma vez que está relacionado com a série, de certa forma. E depois, no dia 31 de junho, saiu a notícia que iremos ter então a versão brasileira deste livro, A Queda de Númenor. O livro irá sair no dia 9 de 11 de 2022. Depois, no dia 21 de junho, tivemos uma matéria pelo site Fandom sobre Calembrimor. E também foram reveladas duas imagens exclusivas, onde o vemos também a ele com Elrond. Esta matéria faz um apanhado de informações sobre Calembrimor. Charles Edwards fala também na personalidade de Calembrimor, que é cauteloso, é vaidoso, digamos, e é um ótimo, é claro, artífice. Ele não é uma pessoa, assim, muito social, mas é ambiciosa, demasiado ambiciosa. E aquilo fala também naquilo que o move, ou seja, Calembrimor terá chegado a um ponto em que começa a duvidar de si mesmo. E isto leva a uma obsessão maníaca para criar mais coisas e coisas maiores daquilo que já queriam ir mais além. Ele quer ultrapassar tudo aquilo que já foi feito. E depois é isto também que o vai deixar, de certa forma, vulnerável para Sauron depois se aproveitar dele, digamos. Depois, no dia 30, saiu mais uma matéria sobre outro personagem, uma matéria do site Nerdist sobre Gil-Galad, o alto-rei dos Noldor. E também com novas imagens do personagem. A matéria começa logo com os versos do poema que Sam recita na Irmandade do Anel para os Hobbits e também para Aragorn, para Strider. E depois fala-se aqui, então, neste personagem que vai ter uma grande importância na série, pois ele, é claro, é o alto-rei dos Noldor, não é? Ele será, de certa forma, como um farol que irá guiar os elfos depois das tragédias da Primeira Era. O personagem é interpretado por Benjamin Walker e ele diz que Gil-Galad sempre teve aquela espécie de... Spider-Sense, aquele senso... Aranha? Ele está sempre um segundo à frente. Nós conhecemos-o como um guerreiro e também já o vimos como guerreiro. Mas ele também é um político no sentido em que todos desejávamos que os políticos fossem. E ele tenta trazer ao de cima o melhor de todos nós. Numa das imagens reveladas pelo site Nerdist, vemos Gil-Galad com a sua lança Aeglos. E aqui na lança temos umas inscrições. Claro que a internet foi logo à procura do significado destas inscrições aqui na lança. E o que é que nós encontramos? Aquilo que estará, então, escrito na Aeglos será Temos aqui uma espécie de neocinari, mas isto será algo como Gil-Galad empunha a lança perfurante. Os orcs ficam-nos com medo de morte desta ponta de lança congelada. Apercebo-me, então, que estou sobre este medo da morte e o nome vem-se a conhecer como Aeglos. Porém, isto é curioso. De onde é que foi tirada esta frase e porquê é que isto está na lança de Gil-Galad? Neste jogo aqui de 2017, o Shadow of War, que é a continuação do Shadow of Mordor, que já temos aqui vídeos no canal. Então, neste jogo aqui, temos também a lança de Gil-Galad e também está lá uma frase muito, muito parecida. Olhem, vejam só as diferenças. Gil-Galad wields a well-made spear. The orc will fear my point of ice. When he sees me, in fear of dead, he will know my name, Aeglos. Que é basicamente algo semelhante ao que temos nesta inscrição aqui em Neocinari na lança de Aeglos, na série. Isto não é nada ainda oficial. O Neocinari é um sinari que não é oficial. É criado por fãs que criam palavras com aquilo que temos criado por tolo, que não é para conseguirem ser descritas frases com algum sentido. Agora, porquê é que a inscrição da série é parecida com a inscrição do jogo? Porque, como nós sabemos, a série não pertence ao mesmo universo do jogo, que é o universo da Warner, não é dos filmes do Peter Jackson. Não sei, mas veremos o que é que vai ser dito oficialmente. Sobre as inscrições na roupa do peito de Gil-Galad, a página de Instagram, Elfico etc, revelou que será, então, Aran Enior, que significa, em sinarim, rei mais velho, e é o nome dado nesta língua, a Manoé, Alvala Manoé. Agora, porquê é que Gil-Galad tem escrito no seu peito? Será que diz algo mais ali também por trás? Para além de tudo isto, saíram também agora no final do mês de junho dois pequenos teasers com imagens que já tinham saído no teaser de fevereiro. Dois teasers de segundos, só para dar aquele hypezinho, mas com nada de novo. A Amazon americana está agora também a dar prémios e qualquer compra que seja feita entre o dia 21 de junho e dia 11 de julho, por cada euro comprado em pequenos negócios, a Amazon vai estar a fazer sorteio de vários prémios, sendo que um desses prémios é poder assistir em Nova Iorque à prévia da série e também ter um meet and greet com os atores. Foi também agora revelado já em julho que 20 pessoas foram sorteadas também para este prémio. E essas 20 pessoas pertencem ao universo de pessoas que tinham a série na lista para ver do Prime Video, naquele maizinho que nós explicamos quando acedemos a uma série, a um filme na aplicação da Amazon. Foi também agora em junho que a equipa e os atores se juntaram também no evento em Londres, no mesmo hotel onde foi o evento onde o César e o Sérgio foram, onde eles estiveram em Londres, no hotel Hedger's. E eles partilharam nas redes sociais vários stories e também várias fotos, todos juntos a divertirem-se com os seus colegas. Agora já em julho, a Weta Workshop anunciou que está a trabalhar na série. Foi anunciado oficialmente que iremos ter a tão famosa empresa que trabalhou nos filmes do Peter Jackson, vai estar também então presente na série. A Weta revelou então que eles estiveram envolvidos no processo de dar vida aos orcs que haviam sido revelados pela IGN, nas fotos reveladas pelo IGN. Que todos aqueles prótos, todo aquele trabalho, aquela caracterização, foi feito também em conjunto pela Weta. Para além de tudo isto, agora em julho, na quarta-feira, saiu mais um teaser da série. Um teaser com imagens novas, com imagens fresquinhas, com algo que ainda nunca tínhamos visto. E com este teaser foi confirmado, confirmadíssimo que teremos entes na série. Mas, sobre o teaser, iremos falar na live de mais logo, porque já é uma notícia de julho e já chega. Já tivemos muitas notícias e logo na live iremos desenvolver bastante aqui sobre este teaser e sobre as imagens que foram reveladas. Por isso, pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Agora sim, temos o mês de junho encerrado com a STT News. Espero muito que tenham gostado de todas as notícias que saíram, de tudo aquilo que reunimos para vocês. Por isso, já sabem, se ainda não o fizeram. Deixem like, comentem aqui em baixo o que acharam, qual foi a vossa notícia favorita e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam também que podem fazer parte da nossa membership e que também podem deixar aqui em baixo um valeu demais ou um obrigado. Não se esqueçam também que podem comprar livros ou dos artigos ou subscrever ao Prime Video através dos nossos links da Amazon ou então também nos podem ajudar através do Submarino comprando através da nossa página. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos mais logo e um grande beijinho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí